DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Falou de putaria, chama o homem, porra Aí cê gosta, né? Na contramão da tá sentada, tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Se não for pra sair com o cu doendo, eu não saio nem de casa Não sou seu presente de Deus, então não me dá confiança Vem que entra e fica virando, meu dedo não entra aliança Dia e noite nós na luta, tampando o pacaré e fodendo piranha Pelo nome ela me chamo, arranhando minhas costas dizendo que ama Pelo nome ela me chamo, arranhando minhas costas dizendo que ama Pelo nome ela me chamo, arranhando minhas costas dizendo que ama Ela é foda, ela não toma por cima, mas com a outra vai Uma perceba, mas com a outra vai, ela é foda, ela monta Essa mina de paz, ela seita e contrai, seita e contrai Seita e contrai, seita e contrai Dentro do truste, se contrai Pela aqui não, mas chupa ao psychology do pai Mas vasco, vasco, merecer Que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila Tu já sabe esse esquema Então pode satisfazer Olhadinha rebolando, bolando, bolando, polando, polando o pau Olhadinha rebolando, polando, polando, polando o pau Olhadinha rebolando, polando, 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 polando o pau Olhadinha rebolando, polando, 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 polando o pau Não zazei se você tá preparada pra essa conversa Não se usei se você tá preparada pra essa conversa Aquece com a tia que é na piaça Aquece com a tia que é na piaça Sarra com a tia que é na piaça Sarra com a tia que é na piaça Sarra com a tia que é na piaça DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Minha fepeca tem logo o bigodinho do Hitler Porque ela é terrorista